E hoje vamos falar do momento mais emocionante nos tratamentos de fertilidade. Pelo menos é o que eu sinto daquele momento. Cuidamos de pacientes que às vezes vêm de anos e anos de tentativas. Cuidamos de pacientes que, além de levar anos tentando engravidar, eles já fizeram às vezes quatro, cinco, seis, sete tratamentos sem sucesso. E quando chegamos no momento da transferência do embrião, eu acredito que o primeiro momento realmente de aquele embriãozinho que vai me dar um bebê, ele tem o primeiro contato com a sua mãe. Porque quando fizemos no tratamento de fertilização in vitro, quando fizemos a captação dos óvulos e esse óvulo foi fertilizado, esse óvulo saiu dela, não está naquela trompa onde acontece naturalmente, mas está no laboratório. E no laboratório cuidamos com muito carinho, mas ele precisa voltar ao lugar onde ele estaria de maneira natural. Que seria no quinto, sexto dia, ele entrando no útero da paciente, no útero dessa mulher que está esperando por aquelas chances de conseguir um bebê, conseguir um positivo e ter seu filho, que vai acontecer um tempinho depois. E hoje eu quero que vocês entendam como nós preparamos para esse momento, como esse momento da transferência do embrião acontece, e porque eu acho que é um momento tão especial, e como fazemos que ele seja tão especial, quando nós cuidamos aqui na Lunova Fertilidade Humanizada, quando cuidamos daquele momento, realmente como o momento mais importante que irá acontecer no teu tratamento de fertilidade. E se pensamos na natureza, no natural, e como sempre digo, nós tentamos fazer exatamente igual, só com ajuda nos momentos que você precisa. Ajuda no momento de conseguir os óvulos e fertilizar esses óvulos, e que o embrião esteja conosco crescendo, desenvolvendo e escolher o melhor. O que aconteceria de maneira natural, da ovulação, enquanto você tem esses 14, 15 dias até ovular, para que o embrião comece a crescer, naturalmente, você tem o teu útero que está recebendo aqueles hormônios, e esses hormônios naturais do teu folículo crescendo, são eles os que fazem que o útero se prepare e cresça aquela camada, que eu digo, é como se fosse um gramado que começa a crescer, se preparando para que aquela sementinha possa chegar naquele momento e se fixar, que seria ter o embrião. Então, aqueles primeiros dias, eles são dias de crescimento do endométrio. E eu preciso também acompanhar e ver que esse endométrio, ver que esse útero esteja pronto. E o que está pronto é o quê? A camadinha dentro do útero, que cresceu com uma espessura ideal, normalmente, perto dos 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, mas a partir dos 6 milímetros, nós já transferimos tranquilos, e sabemos que a chance de gravidez, ela é igual dali para frente. Claro que cada caso terá seu detalhe, e nós agora vamos ver como fazemos isto, se é que você precisa de alguma ajuda. Mas, naturalmente, ele estaria com uma espessura ideal, porque o folículo estaria grande. E quando que ele fica bom? Só no finalzinho, perto da ovulação. Então, não temos que nos preocupar por um endométrio que está mais fino. Muitas pacientes fazem o ultrassom no começo, ou no meio da primeira, nas primeiras semanas. Nessa primeira semana, você tem que ter um endométrio fininho. Por quê? Porque o folículo é pequeno, então ele não estará muito espesso. Não preciso me preocupar se o endométrio é fino no primeiro controle, que leva uns 5 a 7 dias. Esse endométrio tem que crescer e estar pronto quando? No décimo, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto dia do teu ciclo. É quando eu realmente esperaria que esse endométrio, esse gramado que está dentro, essa camadinha, ela esteja com uma espessura ótima, ideal. Acontece o momento da ovulação, e aqui é um ponto importante. A ovulação, ela vai dizer para meu útero, porque tudo funciona de um equilíbrio natural muito importante. Então, quando acontece a ovulação, teu folículo, ele produz o mesmo hormônio que estava produzindo, mas num nível menor, e começa a produzir um outro hormônio, que se chama progesterona. Por um lado, tínhamos o estradiol, que aumenta, 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 alimenta meu endométrio, ele cresce, essa camadinha, e a face proliferativa, ou face folicular do meu ciclo, que o endométrio prolifera, cresce. Depois da ovulação, a progesterona muda a característica do endométrio, e ele não cresce mais. Mas ele começa a guardar alimento, muda suas características, começa a mudar a forma e espessura dele, começa a mudar a imagem que você vê no útero, na imagem que você vê no ultrassom. Então, o que está acontecendo? Se nós tivermos uma ovulação, teu útero, ele já está programado para que, dentro de cinco a sete dias, chegue um embrião, como se fosse de maneira natural. Então, eu posso transferir em qualquer momento, meu embrião? Não. Julio, mas então posso menstruar, semana seguinte já coloco o embrião? Não. Nós vamos deixar o embrião cinco a sete dias depois da ovulação. Na verdade, falo cinco a sete, porque existem alguns detalhes, que se eu sei que hoje você está começando a tua ovulação, ovulação, eu marco sete dias para colocar o embriãozinho. E se eu confirmei que você já ovulou, ou seja, fiz o ultrassom, você ovulou hoje, ontem não tinha ovulado, hoje ovulou, quer dizer que eu tenho hoje a fertilização natural, e daqui a cinco dias completos, eu terei a chegada daquele embrião. Como o meu embrião, ele pode ter sido feito no mesmo momento que eu fiz a captação, ele chegará cinco dias depois. Eu captei hoje, então esse óvulo saiu hoje, na captação, na aspiração dos óvulos, e cinco dias completos, um dia quanto amanhã. Aquele crescimento embrionário que vimos na semana passada, no nosso vídeo de captação e depois de crescimento dos embriões, que foi o desenvolvimento dos embriões, vocês aprenderam, e quem não viu esse vídeo, volta nos outros vídeos e assista, vocês vão ver como tem dia a dia esse desenvolvimento. Muito, muito importante que vocês assistam esse vídeo, se você ainda não chegou nessa fase, para entender como foi a evolução. Mas muito bem, se fiz uma fertilização in vitro, começo a contar no dia que eu fiz a captação, cinco dias depois eu faço a transferência. Se eu estou preparando meu útero, porque meus embriões não foram transferidos no mesmo mês, senão eu deixei eles congelados, eu posso contar cinco a sete dias, isso nós vamos decidir durante o preparo, dependendo da maneira que estamos preparando, nós vamos te orientar. Então voltando no momento da ovulação, que o folículo saiu, começa a produzir progesterona. E se eu estou simulando um ciclo natural, simulando quer dizer que estou usando medicamentos, esse sinal pode ser artificial, ou pode ser natural. Natural, teu útero vai entender, olha, faz cinco dias que temos progesterona, deve estar chegando o embrião. E seria naquele momento no qual a gente colocaria esse embrião, e já estamos da ovulação, mais cinco dias. E acontece que, dez dias depois, o nove daquele momento, eu teria um teste de gravidez. Mas vamos entender agora, como funciona isso, se a gente congelou nos embriões. que hoje, no Brasil, praticamente no mundo, é o mais frequente. Existem sim momentos, nos quais a gente precisa transferir esses embriões. Apenas fiz a captação dos óvulos, com cinco dias, e em alguns lugares, ainda transferem com três dias. Hoje nós temos a prática de, transferir após cinco dias, ou, congelar os embriões, e transferir num próximo ciclo, pra evitar o momento da captação, hormônios diferentes. O foco, fazer que seja em outro momento, focando 100% no cuidado do útero, e não me preocupo tanto pelos embriões, pelos óvulos, pelos folículos, e etc. Então, vamos entender agora, como funciona o preparo do útero, quando eu congelei meus embriões. Existem várias maneiras de fazer isto. Uma, seria de maneira natural, quando nós temos o ciclo natural, quando que ele pode ser feito? E mulheres que estão perto da clínica, por exemplo, por quê? Porque se eu preciso mudar, meu ciclo natural foi um pouco mais curto, meu ciclo natural eu ovulei um pouquinho antes, eu consigo logisticamente, fazer essa transferência um pouco antes, um pouco depois. Quando você está morando muito longe, hoje é muito frequente, e quase a metade de nossas pacientes, não moram aqui, na cidade de Campinas, ou no estado de São Paulo, às vezes moram fora do estado, elas têm uma programação, que inclui viagens, passagens, e às vezes pacientes de fora do país, que vão vir estritamente para essa transferência. Naqueles casos, a gente não pode contar com um ciclo natural, e também mulheres de mais idade, que têm ciclos muito irregulares, depois dos 40, é muito mais difícil conseguir, que no ciclo natural consigamos fazer. O ciclo natural, o preparo no ciclo natural, ele é muito bom, muito eficiente, e o menos agressivo para paciente, mas às vezes precisa de mais controles, e também, às vezes temos maiores chances de cancelamento. É por isso, que nas pacientes que estão um pouquinho mais longe, que têm uma logística mais complexa, vamos tentar diminuir os riscos de qualquer tipo de chances de cancelamento, e vamos cuidar com os hormônios, que são idênticos ao hormônio natural, por via transdérmica, por exemplo. Mas também existe a possibilidade, de que esse hormônio seja dado via oral, ou também injetado. Nós temos a tendência, a utilizar o que é o mais parecido com o hormônio natural, e este seria, os medicamentos transdérmicos. Como se fosse um gel, que ele vai simular, que você está com um folículo crescendo, durante uma semana, dez dias, onde faremos um primeiro controle. E agora, me preocupam os folículos? Os folículos, checamos, mas não é nosso foco principal. O foco principal, é a espessura do endométrio. Quando essa espessura do endométrio, chega a seis, sete milímetros, pelo menos, nós vamos já dizer, olha, nosso endométrio, nossa camadinha, camadinha de dentro do útero, já tem espessura suficiente. Então, podemos começar, a utilizar o que? Lembram, que a ovulação, é quando o folículo sai, libera o óvulo, e começa a produzir progesterona. Cheguei no momento certo, liberamos o óvulo, desta maneira, de, quando usamos o medicamento, eu não terei essa liberação do óvulo natural, mas se a progesterona, que ele aconteceria, pelo uso de medicamentos também. Ali sim, nós vamos usar medicamentos, que são injetáveis, principalmente usamos cápsulas via vaginais, ou também via oral. Sempre temos todas essas três vias. Sempre tentamos usar, a que seja mais similar ao natural, porque quanto mais parecido com a natureza, maior chance, de que a gente tenha um resultado melhor, e melhor qualidade, para receber o teu embrião. Relembramos cinco dias de progesterona, progesterona fazendo efeito no teu útero, e ali sim nós vamos chegar ao momento que eu posso descongelar aquele embrião, ou seja, descongelamos de manhã, que ele estava congeladinho, descongelamos, e ali sim nós vamos colocar num pequeno cateter, e esse cateter vai entrar dentro do útero, um processo totalmente indolor, e sim, um exame ginecológico, e é um processo que não gera dor em você. Nós vamos estar com a companhia do teu marido, com as enfermeiras que estão também nos ajudando, os biólogos, e toda a nossa equipe esperando vocês. Deixamos o embriãozinho, e esse embriãozinho, ele, esse aqui é um embriãozinho real, que ele está saindo dessa casquinha, e quando ele sair dessa casquinha, ele busca ter aquela comunicação com o endométrio, que seria essa pequena camada. Essas células são as que vão ter essa comunicação, e com essa comunicação vão se fixar. E aqui de quem depende? Se o embrião tem capacidade de desenvolvimento correto, informação correta, é ali onde nós vamos ter essa comunicação eficiente, o endométrio abraça esse embrião, e ele começa o processo de aderência, de adição, e aqui invasão, que quando já começa o embriãozinho a fazer, o que se chama trofoblasto, que vai ser a futura placenta, que vai nos dar essa implantação. e às vezes é aqui onde acontece um pequeno sangramento, que chamamos o sangramento da implantação. Doutor Júlio, mas tem mulheres que têm, e tem mulheres que não. Nós não gostamos de sangramento, mas às vezes ele é um bom sinal. Se você não tem esse sangramento, melhor ainda, porque nós queremos que você tenha uma gravidez, sem nenhum pequeno sangramento, porque às vezes ele pode assustar também, mas na maioria das vezes ele pode sim ser a implantação. E esse momento, ele tem algumas coisas que nós vamos precisar cuidar, tem alguns acompanhamentos que nós vamos fazer juntos, como por exemplo, uma nutrição adequada é importante, acupuntura que podemos complementar antes e depois, a suplementação específica guiada para esse momento, também é importantíssima. Relembrando que esse embriãozinho que estou deixando hoje, ele terá nove meses vivendo dentro de você. Se você está muito bem com alimentação, nutrição, com tudo isso, ele será um embriãozinho com maiores chances de ter todo o ambiente perfeito para uma ótima evolução. E aqui é importante também saber que a vida depois da transferência é uma vida mais saudável possível, o que não inclui repouso. Não há indicação de repouso, nem de modificações da tua atividade física. Claro, não farei emagrecimento, não farei um treino para a minha ultramaratona, mas uma corrida podemos fazer, atividade física também, academia sem exageros também. Todas as atividades físicas, elas estão associadas a melhores resultados. Claro que tudo de maneira moderada, sem exageros, mas posso dirigir, subir escadas, posso andar de bicicleta, posso fazer uma pequena corrida. Tudo isso não tem nenhum tipo de contraindicação. Mas claro, teu médico e equipe que te acompanha é a que vai definir o melhor para cada uma de vocês. E este momento, ele é um momento que nós consideramos o melhor momento do tratamento de fertilidade. Esse momento é o momento onde eu deixo aquele esforço que às vezes demora meses e meses. E toda aquela expectativa, a seleção de embriões, às vezes demoramos mais do que uma captação para chegar nesse momento, se temos uma dificuldade de quantidade, por exemplo. Então, para a gente, é um momento muito, muito especial. É um momento no qual toda a nossa equipe está cuidando de vocês para que ele seja um momento especial e que você esteja muito bem preparada para receber teu embrião e depois desse momento chegar ao positivo e que você tenha teu bebê.